Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, voltei aqui para mais um episódio de... Deixa eu abaixar aqui... Pronto, aqui tá muito alto pessoal, mesmo no 1, pelo menos pra mim aqui tá muito alto o áudio. Deixa eu deixar no 0 aqui, porque senão eu não tenho nem condições de conversar. Voltei aqui galera para mais um episódio de SSC22, a gente tá com o time do Santos aqui. Eu fiz algumas partidas pessoal, em off, sem tá gravando né, acho que eu fiz duas partidas né, para poder entender um negócio aqui que eu tava sem entender, até porque quem sabe aí eu não tenho muita experiência nesse game aqui, por isso que eu tô sofrendo ainda, mas eu acabei entendendo. É esse calendário aqui pessoal, entendeu? Tava tentando entender o que que é isso aqui direito aqui, mas eu acabei pegando o jeito e agora eu consigo fazer o planejamento certinho. Essa parte do planejamento aqui eu tenho que pegar ainda, porque eu não peguei muito bem, como é que é isso aqui? Entendeu? Eu sei que você seleciona aqui os jogadores aqui, vai aparecendo um estranho ali e assim vai. A tática aqui eu peguei também, tem como a gente escalar os melhores jogadores no caso aí né. Deixa eu mudar aqui um negócio aqui para... 4-3-3-3, para mim ver um negócio cara. A ver se tem como trocar. Tem não. Aí eu jogo de 4-3-3. O time tá bom pessoal, fala a verdade, se tem um time desse aqui não tá ruim não viu. Tem algumas propostas aqui, como vocês podem ver aí. 15 milhões, 19 milhões. Eu não vou vender esses jogadores aqui por enquanto não, eu vou manter esses jogadores aí com entrada de 3 estrelas. Acho que eu vou vender esse aqui ó. Ah não, deixa quieto. Vou vender não. Não, vou vender vai. 18 milhões vendido. Esse aqui eu não vou vender não. Isso aqui eu vou rejeitar. Bom, é isso. Ofertas enviadas ao Botafogo, não aceitou, Fortaleza, Atlético Mineiro. Tudo isso aqui é goleiro pessoal, para vocês terem uma ideia. Eu tô tentando comprar alguns goleiros aqui, mas tá meio difícil mano. Tá... Tá meio... É samba lele o negócio aí. Deixa eu ver se eu consigo selecionar outros jogadores aqui. Bom, é isso aí. Galera, vamos pro jogo, vamos pegar o Palmeiras aqui, né. Esse jogo é fora de casa. Então vamos jogar ele e ver o que a gente consegue fazer. Grandes ofertas a partir de 99 centavos hoje. Vamos lá. Vai rolar a bola aqui pessoal. Deixa eu ver se tem como... O volume aqui não tem não. O volume é aquele barulho, aquela música lá que não tem nem condição de jogar. A bola vai começar com o time do Palmeiras. Vamos lá. Tem dois dias que eu não jogo, eu tomei ruim, viu. Ih mano, sai daí. Ixi Maria, eu to feio na foto aqui, mano. Olha, peguei a bola e derrubi a bola pro cara. Falta, ladrão. Falta, ladrão. Os caras foram pra esse canto aí. Pega, 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 pega. Pega a bola de fundo, morto. Olha aí, mano. O goleiro soltou. O goleiro soltou. Eu ia pegar o rebote. Acabei fazendo falta. Eita, olé. Olé. Foi falta. Só sabia. O goleiro soltou. Goleiro fila da puta, mano. O goleiro soltou. Agora a bola começa comigo, né? Ah, mano. Derrubou meu jogador na cara duro. Não foi falta. Não foi falta. Golaço, 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 rapaz. Golaço. Golaço. Boa, 1x0. Abre um placar, pessoal. Agora é só a gente segurar. A gente ganha do Palmeiras. Mano, é o líder, se eu não me engano, né? Ah, não. Acho que é o Corinthians o líder. É verdade. Eita, porra. Olé. Pega, goleira. Bola, goleira. Pega, pega. Pelo amor de Deus. Olha, mano. Olha, mano. Tá 80 do segundo tempo. Eu vou segurar essa bola aqui atrás, Fih. Quero nem saber. Termina logo, seu juiz. Pelo amor de Deus. Eu não quero conversa mais, não. foi falta. Eu não acredito que eu fiz isso. desculpa, recuperei. Olha, seu juiz. Acaba logo, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, o que deu pra fazer, nós fizemos, mano. Ganhamos. Descontão. Delícia. Seu pedido por R$0,99. Pede iFood já. Ganhamos de 1x0, pessoal, do Palmeiras. Tá bom demais, mano. Cê é louco, olha. 1x0 fora de casa. Contra o Palmeiras ainda, Fih. Então, é... Olha lá, o Palmeiras tá em sétimo lugar. A gente subiu pra sexto com 17 pontos. O líder Flamengo tá em 22. Então, a gente tá meio que colado ali. Dez jogos agora. Dá pra gente conseguir a vaga pra Libertadores aí, viu? O Ceará tá com 19 pontos. A gente vencer mais um jogo. O Ceará perder. Próximo jogo deles, a gente vai... A gente vai vencer o... É, vencer. E traga o G4. Porque o G4 fecha com 20. O Corinthians. Flamengo, líder. Internacional, segundo. Atlético Mineiro, terceiro. Corinthians, quarto. Ceará, quinto. A gente vem em sexto com o Santos. A gente vai pegar o América Mineiro, mano. O próximo jogo. Esse jogo vai ser em casa. Esse jogo vai ser fácil demais, pessoal. Então, eu acho que vai ser fácil, né? Não sei, mano. O América Mineiro tá em oitavo, né? Com 15 pontos. Pertinho da gente ali, ó. Deixa eu ver as propostas aqui. O que que aconteceu aqui. É, uma oferta recebida, 60 milhões pelo Batistão. Vendo nada. Felipe Nagoia, 15 milhões. Botafogo Fernandes. Oferta enviada. Nós aceitamos a oferta para tal, tal. Ou aceitou, mano. Vamos pegar esse jogador do Botafogo aqui. Esse goleiro. Fortaleza também aceitou. E agora eu pego do Fortaleza. Esse aqui é o Goiás. Não aceitou, não. Eu não vou pegar, pessoal, o do Coisa. Nem o do Atlético Mineiro, nem do outro. Por quê? Porque a gente vai pegar o... Esse do Goiás aí. Ele é três estrelas. A gente vai ficar com esse jogador do Goiás mesmo. Tá, deu. Do Goiás. Três estrelas. Oferta foi enviada, né? Espero que eles aceitem agora. Agora só depende deles. Bom. A gente vai estar fazendo treinamento no próximo vídeo, pessoal, aqui. E aí eu vou estar trazendo para vocês outro vídeo aí. Com o... Os jogadores que eu coloquei aqui para poder pesquisar. E... Esse jogo aí contra o América Mineiro, tá certo? Espero que a gente vence esse jogo. Não vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo em casa. Pelo menos eu espero que não seja difícil. Mas por enquanto vai ser isso aí. Mano, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí para me ajudar. Comenta aí, deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente. E... Ainda hoje, daqui a pouquinho mesmo, eu vou estar postando outro vídeo aí. Com a sequência desse... Desse... Desse campeonato brasileiro aqui com o time do Santos no Super Soster Champions, tá certo? Então é isso aí. Ficam todos com Deus. Eu vou ficando com ele por aqui. Valeu. Forte abraço a todos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.